Morpho! Morphe! Em uma casa pula-pula! Mila! Morpho! O cuidador do zoo ligou! Ele disse que precisa de ajuda no zoo! Tá bem, papai! Morpho! Morphe! Em uma casa voadora! Mila! Morpho! Ótimo! Preciso de ajuda! Nós vamos soltar todos esses animais na natureza como parte do nosso programa de reabilitação animal. Mas nem todos os animais cabem no meu avião. Você e o Morpho podem me ajudar a levar esse pinguim, camelo e macaco para suas novas casas na natureza? Claro! Ótimo! Vem! Nós podemos voar no Morpho, a casa voadora! Nesse globo, vocês podem ver onde os animais morarão. E aqui tem um pouco de comida para a viagem. Até mais, cuidador do zoo, Kennedy! Tchau, Mila e Morpho! Nós vamos levar todos vocês para suas casas novas. Primeiro, vamos levar o camelo para o deserto. O deserto é quente e seco. É a casa perfeita para um camelo. Morpho! Olha! É um dragão! Eu acho que ele quer vir com a gente. Dragão não gosta de deserto. Não. Ele não parece gostar de onde vive. Mas podemos encontrar uma casa nova para ele, né, Morpho? Nova casa, dragão! Nós estamos levando estes animais para suas novas casas. Nós podemos encontrar uma nova para você, dragão! Primeiro, nós precisamos ir para o Polo Sul. Mas como a nossa viagem é muito longa, nós vamos brincar para não ficar entediados. e nós vamos levar o caro, caro! Uau! Ah, não! O Paulo Sul é perfeito para o pinguim! Mas é muito frio para o dragão! Haha! A floresta é o lugar perfeito para o macaco! Talvez você também goste daqui, dragão! O macaco quer fazer um churrasquinho de bananas! Ah, não! Eu acho que a floresta pode ser um pouco úmida para dragões! Não é fácil achar uma casa perfeita para dragões! Mas não vamos desistir! Marvel! É um vulcão! Aqui é o lugar perfeito para um dragão viver! Haha! Dragões amam nadar em lava quente! É isso, dragão! Você parece bem feliz na sua casa nova! É hora de eu e o Morpho voltarmos para casa! Tchau, dragão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Ah, agora eu entendi. Você é um pet mágico. Não importa onde pets mágicos estão no mundo. Eles não vão se sentir em casa se não for com seu companheiro humano. Mas eu já tenho um pet mágico. Morpho. E cada ser humano pode ter apenas um pet mágico. Mas eu sei onde podemos encontrar um ótimo companheiro humano para você. Mamãe, mamãe, eu quero esse. Teremos que tomar muito cuidado com isso. Essa é minha grande caixa de monstros assustadores. Ah, não! Tenho que ligar para a polícia. Morpho, brincar monstro! Não, Morpho! Alô? Oi! Alguns dos meus monstros assustadores escaparam. Eu estou a caminho. Morpho, quer brincar? Morpho, quer brincar? Morpho, os monstros estão com medo de você. Você é muito assustador. Morpho, dá medo? Os monstros estão com medo. Mas eu não. Morpho, eu acho você muito fofo. Não é legal assustar as pessoas, monstro. Morpho! Ah, socorro! Morpho, morphe, de volta pra você mesmo. Morpho não é um monstro real. Hã? Morpho. Os monstros da loja de pets mágicos estão assustando todo mundo. Mas o Morpho não é um monstro de verdade. Os monstros de verdade. Parem de assustar as pessoas, monstros. Morpho não é um monstro real. 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 Não me assuste desse jeito. Oi! O Morpho não é um monstro. Mano! Ei, os monstros estão com medo do Morphle. Você é mais assustador que monstros. Não precisam ter medo do Morphle. Ele é meu amigo e na verdade ele é muito fofo e carinhoso. Aqui, faz carinho nele. Mas não é legal ser assustado. Não é, monstros. Viu só? Vocês não devem assustar os outros. Os monstros podiam ajudar as pessoas a não terem medo de coisas assustadoras. É, assim como eu ajudei vocês a não terem medo do Morphle. Eu tenho medo de médico. O monstro não tem medo do médico. Você também não precisa ter. Eu tenho medo de andar de bicicleta. O monstro vai te ajudar a não ter medo. Morphle, eu tenho medo de escuro. Morphle, medo também. Mas nossos amigos monstros não vão deixar a gente ter medo. Obrigado, Morphle. Está terminada. Com minha última invenção. Você poderá morfar igualzinho o Morphle. Legal! Eu sou um gato! Eu sou um gato! Agora você não me pega! Tente me pegar agora! Pintero da Tio! Ah, sim! Grande ideia, Morphle! Vamos brincar de dinossauros! Eu sei qual dinossauro eu quero ser! O maior de todos! Uau! O argentinosauro! Olha a minha cauda gigante! Ah, não! A invenção quebrou! Agora eu não consigo morfar de volta em mim! Professor Rashid! Sim! Você está certo! Eu preciso voltar ao Professor Rashid! Mas eu sou tão grande! Eu não consigo passar por essas árvores! Morphle! Morphle! Um guindaste! Ah, não! Morphle! Eu estou presa! Morphle! 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 Um robô gigante! Uau! Me desculpe, Professor Rashid! Eu quebrei sua invenção! E agora eu não consigo morfar mais! Não se preocupe! Eu conserto ela rapidinho! Mila! Morphle na Mila! Pode ficar com isso, Professor Rashid! De agora em diante, toda morfagem fica com o Morphle! Oh, uau! Um presente pra mim! Você fez um colar de macarrão? Obrigada, Morphle! Eu vou guardar como um tesouro pra sempre! Você ouviu essa, pirata-fio? Aquela menininha tem um tesouro! Não! Morphle! Morphle! Um super barco! Devolva isso! Não! O tesouro é nosso! Espera! Isso aqui é só um colar? Olha! Aqueles pernas d'água estão atrás de um tesouro! Vamos mostrar a eles como se faz! Os piratas dos ares querem aquele colar! Ele deve ser valioso! Pegue-o de volta, pirata-fio! Morphle! Morphle e um dragão! Isso é apenas um colar! Mas não importa! Se aqueles pernas d'água querem isso, eles não podem ter! Aqueles respiradores de oxigênio estão atrás de um tesouro! Mas nós somos os melhores piratas do universo! Ha 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 ha! Ah! Não vai não! E bem merecido Os piratas do mar são os únicos piratas de verdade Retire o que disse Nós nunca vamos conseguir crescer a indústria se não inovarmos E quem é você para julgar o que é um pirata de verdade? Seu companheiro nem sequer tem sotaque de pirata Uau, isso é ofensivo Vamos pra casa, Morpho E eles que se virem Eu tô achando que isso vai mais fundo que um colar de macarrão, sabia? Você chama isso de navio? Eu rio da sua tecnologia do século XVI Então é uma luta de punhos que você quer? O que foi isso? Ah, não! Meu ganha-pão todinho tá pegando fogo Morpho? Morpho e um caminhão de bombeiros Oh, muito obrigado, Millie Morpho Eu não faço ideia de como esse fogo começou Que barulho é esse? Ah, não! O milharal tá pegando fogo também Tem pipoca pra tudo que é lado Oh, 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 oh O que de acho tá causando tanto incêndio? Olha, é um dragão Ele pegou uma gripe E tá espirrando fogo E ele tá indo pra cidade Ah, não! Atrás dele, Morpho Ah, não! Olha, Morpho O dragão tá perto do hospital Doutor Abraão Tem um dragão doente na cidade Ah, não! E aí, grandão Eu tenho um remédio pra você Mila, Morpho Precisamos da sua ajuda Meu pai machucou seu pé E agora ele não consegue entregar seus prêmios Morpho 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 em uma motocicleta Espere, você ganhou esse prêmio Volte aqui Mila e Morpho estão aqui para ajudar, papai Ótimo Ótimo Vamos pegar esses prêmios e vamos nessa Uau! Morpho, você vai precisar de algo maior pra isso Morpho, Morpho em um caminhão Olhe, nosso primeiro ganhador Você ganhou o prêmio de cachorrinho mais fofinho Você ganhou o prêmio de melhor surfista Você ganhou o prêmio de melhor mecânico Mas aqui diz menina mais linda Não, Morpho, esse está errado Dê a ele o prêmio de melhor mecânico Não, não, não Tá tudo bem Eu... Eu fico com esse Você ganhou o prêmio de melhor monstro das nuvens Mas eu sou o único monstro das nuvens Muito obrigado, Mila e Morpho Nós entregamos todos os meus prêmios Não, papai Ainda tem mais um prêmio pra ser entregue O prêmio de melhor papai Eu sou o super-herói mais forte Eu consigo facinho levantar esse carro Morpho, vamos ajudar ele Eu sou uma super-herói também E eu posso voar Socorro, socorro O barco só quer brincar, ele não morde Tire essa coisa daqui Deixe a senhora em paz, senhor Tanto faz Muito obrigada, super-heróis Mas quem posso agradecer por isso? Quais são seus nomes? Eu sou... Não podemos te contar Nós somos os super-heróis mascarados E temos identidades secretas Devolvam os troféus Mas eu nunca ganhei um troféu na escola Agora eu sou oficialmente o melhor dançarino de balé Ok, ok Aqui estão os troféus de volta Não, não Vocês podem ter este Isso diz... Melhores por serem capturados? Nós somos campeões, Stein E ó Nós estamos aqui com as pessoas que salvaram todos os troféus da cidade Nós temos uma pergunta Vocês são quem? Não podemos contar a você Nós somos os super-heróis mascarados E nós temos identidades Eu sou Troy Eu sou April Marple Oh 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 Bebês de Triceratops Bebês Aham Eu achei esses ovos Com minha máquina do tempo Eles estavam ali sozinhos No passado Sem uma mãe ou pai para cuidar deles Oh Oh Morpho Morphi Em um Triceratops Dinossauros não existem mais Mas com essa máquina do tempo Nós podemos achar diferentes dinossauros De milhões de anos atrás E trazê-los para o nosso tempo Assim nós podemos estudá-los Mas nós não precisamos deste aqui agora Vamos mandá-lo para casa Ah não Professor Rashid Ah não Mila Use a máquina do tempo Para trazer-me de volta O nosso tempo Ah Vou tentar Isso Ótimo Agora me leva de volta Ah 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 Tente de novo Ah 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 não Ele quebrou a máquina do tempo Agora não podemos mandar os dinossauros de volta ao seu tempo Mila Você e o Morpho tem que encontrar a minha amiga A doutora Tsong Ela é uma cientista também Ela vai conseguir consertar a máquina do tempo Tá bom Ah 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 Cuidado Morpho Ele é um T-Rex 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 não come bebês Ah 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 Vamos Morpho Precisamos encontrar a professora Tsong Ah 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 Vamos Morpho Por aqui Ah 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 Os dinossauros estão caminhando pela cidade Ah 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 arle Ah 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 Um Ah 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 Calma Morpho, o que está acontecendo? Precisamos que nos ajude a consertar a máquina do tempo! Precisamos enviar o T-Rex de volta ao seu tempo! Ah não! O T-Rex está se aproximando! Aí está! Prontinho! Rápido, Morpho! Acerte ele! Eles consertaram a máquina do tempo! Agora vamos mandar os outros dinossauros também! Obrigado por terem me salvado, Mila e Morpho! Eu conversei sobre isso com a Doutora Tsong e nós achamos melhor enviar os bebês de Triceratops de volta ao seu tempo também! Mas você disse que eles não tinham mamãe ou papai para cuidar deles! Ah... Sim, mas... Morpho, não manda bebê de volta! Mas a gente não pode ficar com eles, Morpho! A mamãe e o papai só deixam ficar com um pet! E eu já tenho você! Não se preocupe, Morpho! Eu sei onde achar uma boa casa para eles! Haha! Olha esses macacos, Morpho! Eles são engraçados! Morpho! Morpho! Morpho e um macaco também! Macaco! Morpho, olha! Correia! Hahaha! Ei Mila! Cadê o Morpho? É hora de ir para casa. Oh, haha! Você tá aí! Vamos lá pessoal! Se inscreva no canal. Esses macacos levados estão aprontando. Vai encontrá-los, Rodrigo. Me desculpa por isso. Aqui está. Você foi ótimo, Rodrigo. Você é o único macaco que nunca apronta nada. Você sempre me ouve. Olha, Rodrigo, esquecemos de um macaco. Ele está indo para longe do zoo sozinho. Isso sem aprontar. Vá pegá-lo, Rodrigo. Traga-o para casa em segurança. Tá bom. Se divirtam. Até mais tarde. Olha, Morpho. É outro macaco. Ah, não. Ele quer pegar você. Ei. Para onde você está levando o Morpho? Morpho. Morpho. Ótimo trabalho, Rodrigo. Você o trouxe de volta para casa. Tá bom, Rodrigo. Você fica aqui. E fica de olho nos macacos que ficam aprontando. E o que for que faça, não deixe esse macaquinho levado fugir de novo. Morpho é petimógico. Morpho não é macaco. Morpho, vai para casa. Morpho, saudade de Mila. Rodri, eu achei que você era o único macaco que nunca aprontava. Eu te disse para não deixar ele fugir de novo. Você não me ouviu. Eu estou muito desapontado com você. Você não é um macaco. Não, ele não é um macaco. Ele é meu pet mágico, Morpho. Ele só morphou em um macaco. Me desculpa, Morpho. Eu pensei que você fosse um macaquinho. E agora eu entendo porque você não me ouviu, Rodri. Você sabia que o Morpho não era um macaco. Não sabia? Você só queria levá-lo para casa. Para Mila. Você realmente não aprontou. Agora vamos para casa, Morpho. Morpho quer voltar para a casa do macaco. Morpho, brincar com o macaco. Ah, não! O latido, o cachorro do seu Vanderbuss está correndo atrás do Kiko. Vá pegar o garoto. O latido corre atrás de todos os gatos que vê. Nem todos os gatos. Morpho! Morpho, em um grande tigre. Morpho, em um grande tigre. Um lato. Um tigre. E, porém, um grande tigre. Alô, aqui é a polícia Um tigre está perseguindo o coitadinho do meu cachorro, o Latida Um tigre? Nós estamos a caminho Olha, um carrinho de controle remoto Troy! Por favor, salve o Kiko! Mãos ao alto, tigre! Mãe! 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 Eu tenho uma ideia. Marvel! Morphe em um pequeno rato. Gatos amam perseguir ratos. Não era um tigre ou um rato. Era o Morpho. Muito bem. Agora que todos estão aqui, vamos parar de perseguir uns aos outros e nos divertirmos juntos. Hum, mas parece que esse cachorro ama perseguir gatos. Morpho, gosta? Pega, pega. E eu sou um policial. Eu amo correr atrás de bandidos. Hum, é. Correr atrás do outro é divertido. Quem sabe a gente corre um atrás do outro e se diverte juntos. Agora é pega, pega. Temos um policial. Você conta até dez e depois corre atrás da gente. Sete, oito, nove, dez. Lá vou eu. Eu peguei todos vocês. Nem todos. Não pegou o Kiko. É você, Kiko! Ele está vindo! Ele está vindo! Corram! Corram! Ele está vindo! Legenda por Sônia Ruberti